E aí galera, beleza? Eu sou o Fê e que bom, mano, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui com um mod diferenciado Algumas pessoas já devem ter notado, mas mano, olha o mod Mano, eu tô com um mod chamado Mob Ends, velho, ele é muito da hora, olha isso Olha isso, mano Mano, meu bonequinho tá dando soco, velho, olha ele Mano, olha que coisa linda, velho, olha ele Opa, eu abri aqui o menu do mod, olha ele correndo, olha ele correndo Mano, ele vai tipo caindo, velho, aos pouquinhos, velho É muito maneiro esse mod, o nome desse mod é Mob Ends Ele é um mod que adiciona mais animações aí ao Minecraft E velho, ficou muito maneiro o jogo assim É sério, eu quero muito, tipo, trazer mais vídeos que esse mod aqui Junto com shaders, deixar o máximo de realismo possível, já pensou? Ia ser muito louco, velho E eu tô aqui pra jogar umas partidas de Skywars com esse mod Vamos ver aí se a gente vai sair bem com esse modzinho aqui Como é que vai ser a partida, se todo mundo vai tá assim Eu acho que sim, se não me engano, mobs e players ficam assim Então, velho, vai ser muito divertido aí, beleza? Deixa eu cair aqui no lobby que eu quero ver se a galera também tá assim, ó Pelo jeito, ó, tem uns caras aqui, ó, ó voando que da hora que fica O cara parece que tá voando mesmo, tá ligado? Pena que a capinha é um pouco bugada, às vezes, opa Às vezes ela sai fora, ó, às vezes ela, tipo, ela cai do personagem Mas tudo bem, né? Tirando isso, tá perfeito Vamos jogar então algumas partidinhas aí e vamos lá Beleza, galera, vamos testar aqui então o mod, velho Eu tô muito animado, é sério Eu tô realmente muito animado Eu espero que esse mod seja permitido Mano, se não for permitido, ferrou, velho Vou ter que falar com a Steph Mas, tipo assim, acho que é só um mod Ele não me adiciona nada de, tipo, interessante, ó Tem esse escudo aqui, mas ele fica bugado, ó Porque aqui ele, esse servidor não suporta É, a parada de ser duas mãozinhas, né? Mas, é, ele fica bugado por causa disso Mas, enfim, não muda nada Eu quase caí já Parabéns Eita, eu apertei G sem querer e abriu o menu do mod Beleza Ok Opa, consegui coisa boa aqui Consegui coisa boa Esse daqui eu gosto, hein Pera aí, tinha uma flecha aqui Ah, mas eu não peguei o arco da minha ilha Eu sou muito burro Pera, eu vou tentar Ah, velho, vou roxar pra esse cara aqui, na moral Na moral que eu vou roxar pra esse cara aqui, ó Vem, carinha Ele tem que ir com a espadinha encantada Beleza Beleza, eu quero essa espada, meu amigo Tá um pouquinho lagado Beleza, eu matei ele Que isso? Tudo virou bloco? Que? Beleza Tá meio bugado ainda esse mod aqui Porque o servidor é pra 1.8 E eu tô na 1.9 Olha isso, velho Olha eu correndo Parece que a espada fica pra trás, tá ligado? Parece que ele fica arrastando a espada Que doido, velho Aqui tem um cara Beleza, beleza Nossa, velho, o cara tá forte Não, 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 não Sai fora, amigo Sai fora, amigo Sai fora, amigo Nossa, o cara tá girando O cara virou uma Beyblade O cara virou um Handspinner O cara virou um Handspinner Beyblades 2.0 O cara se tornou algo novo Ele é um novo brinquedo aí Você gira um boneco de Minecraft na sua mão Beleza, matei também Mano, o ruim é que quando o cara morre Tudo vira bloco, velho Wtf Wtf, tá bugado Esse mod, como eu disse Ele tá bem bugado ainda Ele tá... Não sei se ele tá em Alpha O que que é Mas tudo bem, né A gente consegue ganhar do mesmo jeito Nossa Só dei um tapa no amiguinho ali No amiguinho só saiu voando Beleza Ó, falta aí mais um Ele tá ali Ele tá comendo maçã Hum, tô com certeza que você tem maçã dourada Opa, deixa eu dar um desvio aqui Beleza Agora eu como isso daqui E jogo Beleza, GG Já era Já era que eu tô com a... Nossa, velho Eu não tô conseguindo acertar o cara Eu tô com a poção Eu tô com a poção Eu tô com a poção Eu tô com a poção, maluco Já era GG Ganhei a primeira aí, ó Ó, ó, comemorando Aê Mano, muito da hora esse mod, juro Galera, é o seguinte Eu vou escolher aqui então O kit viking Eu vou deixar o kit ninja de lado E outra coisa que eu queria falar É que Esse mod é permitido sim Beleza Eu acabei de conferir E esse mod Ele é permitido Dentro das regras do servidor Ok Então pode ficar tranquilo aí Pode ficar bem suave Que esse mod é permitido, garoto Beleza Deixa eu vir pra cá então Eu tô com o kit viking Então eu não tô com speed, velho Tem que tomar cuidado com isso Ah, o cara aqui já usou speedzão Mas eu tô chegando com machado Opa Ah, o cara pegou enderpeel, velho Olha que cagada Eu se eu chegasse nesse mini meio aqui Eu não pegava nem... Nem água pra eu tomar Ih, rapaz O cara tá... Eita O cara tá doidão O cara tá doidão Disney O cara tá doido, velho Ó, já matei aqui Beleza Peguei uma regen O cara tava com um sharp 1 na espada O cara tava... Essa espada tava dando um dano da hora, hein, velho Meu Deus Beleza, deixa eu dropar isso aqui Que eu não vou precisar E eu não quero que ninguém pegue Ai, rapaz, ferrou Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Calma, deixa eu tomar essa poção Agora eu vou Eu tô com essa poção Essa poçãozinha aqui Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados nessa poçãozinha aqui, né? Agora já era Pode vir que for O que é isso? O que foi isso? O que? Eu já tinha desistido O que foi isso, mano? O que? Não entendi nada Mano, como assim? O que aconteceu? Mano, eu não entendi nada O que aconteceu na última partida Ai, tô até bugado agora Mano, eu tô bugado até agora Olha isso Tô bugadão, velho E o servidor tá largado, velho Nossa, que horrível, velho Putz, velho Pior que eu não tenho como Como, tipo Gravar depois, tá ligado? Eu sei que muita gente fala Ah, só feio Quando o servidor tá largado Grava é outra hora Pra o servidor não ficar largado E o vídeo ficar bom Mas, mano Às vezes não tem como Tipo, agora Eu não tenho como gravar Depois, tá ligado? Eu tô tendo que gravar Acho que três vídeos ainda hoje Então Ferrou, né, velho Vocês estão vendo aí Que vai ser vídeo lagado Infelizmente Me perdoem Mas Não faz mal, né? A gente tem a consciência aí Que Nossa Não, depois disso daqui Vocês não precisam nem Vocês não podem nem reclamar Depois que eu ter pego isso daqui A sorte tá como? A sorte tá do meu lado agora Ih, rapaz Mas eu tô sem flash Sabemos Opa Dá um hitzinho Com essa espada da boa aqui Ai, caraca Já chegou um maluco aqui Ele tá todo de vermelho Que isso? Por que esse cara é vermelho? Eu quero ser vermelho também Eu quero ser vermelho Matei Matei dois Já era Já joga um regen aqui Come Come Beleza Comi Agora o maluco vai vir Nossa O cara caiu um bom Bosta O cara caiu um cocô Vem Nossa, velho Esse cara tá forte Esse cara tá forte Esse cara tá OP Esse maluco aqui tá OP Toma Ah, velho O cara tá lagado, velho O servidor tá lagado Não, servidor Não faz isso comigo, servidor Ah, nem Vem logo, amigo Você já tá morto mesmo Você quer o quê? Ah, velho Desce Mano Eu já saí Eu já ficava estressado no HG Quando os maluco corria Imagina aqui, velho Que não tem, tipo, nada O que correr Tá ligado Jogo mó Opa Já era Já era Viu? Pra que correr? Viu? Pra que correr? Opa Pera Pera Já ataquei fogo Já ataquei fogo Agora GG Ah, o cara se salvou ainda, mano Hum O cara se salvou ainda, velho Pera Vou trocar a espetural? Vou Beleza Deixa eu comer aqui Apela não Ô O que é que eu faço o quê? Quer Quer que eu não use os itens? Mano, o cara é doido, velho Que eu peguei esses itens matando os caras, velho Não tem uma culpa se os itens são fortes Que o cara tá doidão Mano, eu queria saber onde é que tava o outro maluco, né, velho Usa espada que sempre tá encantada com aspecto Ok Então vem Nem o machadinho Ah Eu não tenho Eu não tenho Ó, eu vou tentar usar contra ele, vai Se ele... Ah, ele não falou nada de poção, né Então Vou tomar a poçãozinha quando eu ver ele Ele vai vir? Ó, vou ficar com essa espada aqui na mão Será que ele vai vir, velho? Vou ser humildão Vou chegar matando ele Na moral com essa espada aqui Mas ele não falou nada de poção Então Acho que poção ele Ele permitiu, né, velho Deixa eu tomar a poçãozinha Vem Ah, esse daqui? Esse daqui é o cara? Esse daqui é o cara? Não, acho que esse daqui não é o cara Então eu vou no machado mesmo Vou no machado mesmo Opa Que isso, velho? Ah Pera, 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 pera O cara tá muito forte, velho Matei, GG GG Ahn Eu não sei O cara falou alguma coisa no chat Mas eu não consegui ver, velho Tá, deixa eu dropar essas paradas aqui Esse cara não tinha, será, maçã dourada? Não tinha, velho Que droga, velho Ninguém tem maçã dourada Deixa eu ver o que ele falou no chat Você acha que menina é boa no PVP? Eu acho que tem youtuber de barra fake Iiii Mano Eu não vou falar nada, né, velho Já acertou, mas Eu não vou falar nada Beleza, deixa eu trocar isso daqui GG Vem logo Ahn Cadê, velho? Eu queria saber onde é que tá, velho Eu não sei se Ela, acho que é menina Ah, é Mine Girl BR Deve ser menina, velho Vamos lá, então Vamos matar logo Cadê, velho? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não É ali Opa Ah, comeu maçã também E tá com a espada encantada Mas não quer que eu use Como assim? Como assim, velho? Ela vem com a espada encantada E não quer... Mano, eu não tô conseguindo acertar nada de hit Ela vem... Ela tá com a espada encantada Mas não quer que eu use Aí também fica injusto, né? Ah, morre GG Tá lá Nossa, morreu de queda ainda Vamos mais uma aí Bora lá Beleza, galera Então vamos acabar aqui logo esse vídeo Que eu não tô mais aguentando O Sky Minigames tá muito bugado Ó, ó, ó Mano, não tô fazendo nada Que isso? O tempo... O tempo não conta O tempo não passa O tempo só some Ó, beleza Meu cachorro tá latindo Que é uma desgraça, velho Que bosta, velho Eu odeio... Eu odeio gravar quando o cachorro tá latindo, velho Que daí o áudio fica um cocô Tá ligado? Mas vamos lá Vamos fazer... Vamos fazer o nosso jeito aqui, ó Vamos rápido Calma Eu não tô tão rápido como eu falei Eu voltei de viagem faz pouco tempo Então eu tô bem lerdo, na verdade Ó, ó Meu Deus Não buga, por favor Vai abrir o baú? Você vai abrir o baú? Então vai Então... Ai, caraca Droga, 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 droga Mano, pior que tipo assim Eu tô dando uns hits nos caras Só que não tá contando às vezes, velho Isso que tá me deixando bolado, velho Ó Tô dando muito hit no cara E não tá contando Beleza, eu matei os dois Os dois eram muito ruins Muito horrível GG Ó, vamos pôr um peitoral aqui Vamos pôr... Tá bom Tá, vou colocar isso daqui Deixa eu jogar isso aqui pra cima Nossa, velho Tô com speed, tô com regen Eu tô com kit, moleque Eu tô com kit da felicidade Mano, por favor, cachorro Para de latir, mano Senão eu vou ter que aí Te bater Mentira, galera Não bata nos seus cachorros Cachorros, cachorras Não, como é que é? Cadelas É, isso aí Mano, não façam isso Não maltratem seus animaizinhos Eles são felizes Eles só tão latindo Porque eles gostam de estragar o vídeo pra internet Tá ligado? Se não estivesse gravando Ele ficaria bem quietinho Porque ele é mó legal Beleza, já matei outro Foi novo mesmo? Foi novo mesmo O cara me chamou de noob Mas não tem caô, não Não tem caô, não Né, cara? Valeu O último tá ali no meio? O que você vai fazer? Ah, vamos brincar de amoeba Acho que eu vou brincar de amoeba Com esse cara aqui, véi Ele parece ser um cara que gosta de amoeba Deixa eu vir pra cá Ó, vou tomar amoeba Suco de amoeba E vamos Vamos no suco de amoeba Tom Que? Mano, tá muito bugado Tom Agora vai Agora vai Agora vai no suco de amoeba Que isso? Que isso? Que isso? Ah, o cara tava de hack O cara tava de hack, mano Galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu, falou e tchau